Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos fazer caminhada e eu vou mostrar pra vocês uma cama boa mesmo, bem conservada mesmo, que eu vi jogada na beira da rua, que é que o povo joga coisa boa. E às vezes é guarda-roupa, às vezes é pia, às vezes é sofá, alguma coisa do tipo. Vou mostrar pra vocês que é bem conservada e bem reforçada, que eu tinha uma cama daquela quando eu morava lá em Barbosa, ela é bem reforçada, é bem cara mesmo, e o colchão tá super bom. Só que na ida, que nós estávamos indo pra fazer a caminhada, a pessoa tinha jogado a cama lá. Na volta, nós passamos, uma família já tinha, alguém passou lá e viu, a família já tava pegando a cama e levando embora. Nós passeamos lá bem na hora que a mulher com o filho dela tava levando a cama embora. Então, a pessoa não doou pra ninguém, mas alguém viu lá e veio e catou, né? Eu achava que seria melhor ter doado, mas jogou lá, alguém catou também, já fica a mesma coisa, não é bem legal a cama. Então, bora lá mostrar pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo e também pedir pra vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos pra me ajudar aí. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia, meu. Muito obrigada de coração por tudo que vocês desejam pra mim, que Deus abençoe e dê em dobro pra vocês o que vocês têm me ajudado, tá bom? Então, ó pessoal, a cama boazinha jogada, ó. Eles jogam na beira da rua, se alguém quiser catar, cata. Em vez de doar naquele site da OLX, tem bastante gente que faz doação. Ó que cama reforçada. Colchão bom mesmo. Olha que cama, né? Cama bem reforçada. Olha. Lançol, o colchão tá limpo ainda. Certa pessoa comprou. É porque é sereno, chuva em cima, né? Mas tá vindo fazer caminhada. Por isso que eu tô mostrando pra vocês agora. Eu vi ali, eu falei, ah, vou mostrar pro povo. Porque tão novinha, né? Jogada ali. Se tivesse dado pra alguém que precisa, tem gente que não tem. Às vezes cama quebrada, alguma coisa do tipo. Colocar no site da OLX, consegue doar facinho. Pessoal, que bonito pôr do sol lá. Coisa mais linda. Vamos ver se... Ah, não, tem gente lá no... Mas ainda bem que tem pouca gente, porque senão não tinha jeito de a gente fazer exercício, né? Gostoso ver o sol se pôr. Todo lugar tem cachorro latindo pra todo lado. Então é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Vamos exercitar um pouco. Depois, nós vamos embora.